Nossa, olha a praga que me coloca pra ver. Mito Kratos. Ó, já babou, né? Mais conhecido como mito linguiça. Nossa, salivou, salivou. Mito Kratos. Mito Kratos. Esse aqui eu vou ter que aumentar um pouco, porque meia hora do inferno. É, pois é. Tu tem quantos inscritos? 14 mil. Pô, acha burro, hein? Mar de Tolete. É, drama infectado. É. Tá baixo o áudio dele? É, porque ele tá com esse baita negócio na garganta, né? Deixa eu aumentar aqui pelo programa. Abaixo. É, porque ele enfia isso aqui na garganta e fica, né? Fazendo sexo oral na linguiça, né? Outra polêmica que esse cara se meteu em uma rixa, né? Que ele tem, que esse cara aqui tem, é com o The Last of Us. Exatamente. O jogo aí que muitos de nós gostamos, né? Outros odeiam, né? E outros gostam muito, né? E eu não posso não gostar, né? É, mas a opinião desse camarada é uma opinião meio complicada. É. Porque ele tá sempre falando muito mal do jogo. Olha, não, cara, olha só como eu sou foda, né, cara? Como, cara, eu sou assim, olha, o cara mais foda do YouTube, mano. É impressionante. Eu crio um canal pra falar de filmes, e os caras fazem react do canal de filmes pra divulgar o canal de filmes. Não é só questão de falar mal. A questão da forçação de barra é muitas das vezes que ele entrou no verdadeiro mundo da lacração, né? Tudo que ele olha é lacração, é via margem. Tudo que ele olha pra ele, a vida é uma lacração. Isso mostra como que o sistema emburrece muito. A vida é uma lacração. Muitas pessoas. Pois bem, eu vou convidar vocês a partir de agora pra vocês entrarem no mais de chorume comigo, porque ele fez uma série de vídeos aí falando sobre a série do The Last of Us. A gente chora mais. A gente tá sendo protagonizada pelo Pedro Pascal, a gente sabe pela Bela. Ai, Pedro Pascal. Pedro Pascal, ai, Bela. Pedro Pascal, ai, Pedro. Ai, Pedro. Números outros artistas ali que são muito famosos. Sim, sim. E é uma adaptação. Sim, porque fama, agora faz uma série ser boa, hein? Os artistas são... Ai, Pedro. Foi lá no Playstation 3, teve um remasterizado no Playstation 4, depois parte 2, depois teve lá o parte 1, que foi o remake do 1, que saiu no Playstation 5, a série que a gente gosta muito, porque essa série agora tá sofrendo sua relatura. Vai, qualidade suprema de vídeo. Por isso que esse camarada fala tão mal, porque é o famoso argumento do bad cop é good cop, né? Se uma coisa é... Bad cop é good cop. Meu, coitado. Meu, olha o argumento... Não, olha o argumento da anta. Olha o argumento do encosto. Se o pessoal falar muito bem, eu vou falar mal. E se o pessoal falar muito mal, eu vou falar bem, pra poder me separar do resto e ser visto. É uma prática bem interessante. Mas vamos refutar ponto por ponto aqui do nosso mito linguiça. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Mito TV, trazendo pra vocês aí... Ah, pra ressaltar que esse aqui é o canal secundário dele. Os caras não se contentam em divulgar o meu trabalho principal. Eles têm que ir no canal secundário, né, mano? O canal dele tem 22 mil inscritos. Olha a responsabilidade com esse cara. Mas vocês vão ver aqui. Vem cá, vem. Oh, 22 mil. Agora eu sou o fodão, ó. Oh, o canal dele tem 22 mil inscritos. Oh! Nossa senhora! Me rendo. Prendam-me. Oh! Oh! Eu tenho 22 mil inscritos. Oh! Meu Deus! Estou fazendo crime com esse canal imenso que eu tenho. Oh! Meu Deus! Ah, irmão, vai lá, Otário. Vai lá, vai lá. Olha, cara, eu quase que não fiz esse vídeo aqui. E eu estou quase desistindo de continuar esse vídeo. De tão merda que é. É, é... É aquela velha técnica, né, de tentar pregar coerência, né? Ah, veja bem, eu não ia fazer, mas eu vou acabar fazendo. Porque eu tenho respeito, muito respeito a vocês. Não, não... Não tem nada a ver. Não disse nada disso. Que respeito a vocês, rapaz. Eu respeitar inscritos de The Last of Us? Que é o Max se foda tudo e que meu pau cresça. Não começa a mentir, não, Capivara. Não começa, não. Ah, é uma técnica que a gente já conhece. Sai daí, Andra. Se você não quer fazer uma caceta de um vídeo, você não faz. É bem simples. Ah, se você não quer fazer uma caceta de um vídeo... Hum... Logo eu vi que esse cobrador de ônibus aí... Sentava no manche. É... Logo eu vi. Eu queria fazer um vídeo hoje falando sobre jogo de Xbox para Nintendo. Eu vi que ia dar merda e eu não fiz. É. Pronto. É assim que... Ai, viu que ia dar merda e não fez. Por quê? Tem medo dos inscritos da Nintendo e do Xbox? Ai, que machão. Ai, ai, ai. Eu ia gravar sobre o Hulk. Ai, eu não vou porque eu tenho medo e é da merda. O que faz? O que eu consigo fazer o conteúdo que muitos me pedem, né? Todos, né? Até os haters. Até os haters pedem a ele para fazer. Olha como esse rapaz é importante. Olha como a opinião dele transcende, né? A realidade. Até os haters pedem a ele para fazer os vídeos dele. Eu assisti alguns vídeos e eu sei o que os haters pedem para você fazer. Que é para ver você se ferrando um dia. Porque é o que vai acontecer se você continuar com as opiniões bosta, né? Principalmente com os títulos como Apocalipse Anal, episódio 3, na pote... Ai, ai, ai. Que era puta que pariu. Muito bom, cara. Eu sou um gênio, cara. Muito bom, mano. Apocalipse Anal. Puta que título bem foda, cara. Teve o Bill, teve lá o companheiro dele. Ele virou Apocalipse Anal. Então, uma hora ou outra, você vai acabar se ferrando. Por isso que a galera pede. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não precisa ser especial, que sua opinião seja diferente das pessoas. Vamos lá. Até porque eles precisam fazer react. Devem estar fazendo agora porque são muito trouxos e pato, meu. Com certeza, a gente tem que fazer react. A gente tem que mostrar para as pessoas o tipo de opinião que está na internet quando se trata da série The Last of Us. Eu acho que você... Isso, obrigado. Divulga mais aí, ô palhação. A pessoa pública, todo mundo tem o direito de estar fazendo react ou não. Igual os meus vídeos. As pessoas também fazem react da mesma forma que você também pode estar fazendo o mesmo, belezinha? É, estou fazendo agora. E é conteúdo, né? Eu preciso trazer o conteúdo, mas realmente está difícil aguentar essa série. Meu Deus. Foram 58 minutos. 55 minutos de enrolação, lenga, lenga, sem graça. Não apareceu um infectado. Um. Não apareceu, não é que... Não, eles apareceram... Não, não apareceu. Nenhum. Nem a carcaça, nem o... Ah, você está chorando de rir. Nenhum apareceu no episódio. Quer dizer que seu mérito, então, para poder classificar a série é quando tem algum tipo de ação com algum infectado, né? Mas a gente tem que lembrar que no The Last Part 2, toda a preparação que a L teve em Jackson, não teve nenhum tipo de infectado também. Olha, olha, olha o lacrador. É, e até eles estão correndo lá atrás. Falando do The Last of Us 2 para defender a série do 1. Bah, ô feioso, podia parar por aqui já. Tu perdeu, cara. Bah, o asqueroso aí já. O asqueroso já perdeu, já, cara. Está falando do The Last of Us 2 para defender o 1. Nossa, asqueroso. Meu Deus. Que passou a perna deles, lá, enganou eles para poder... E deu as armas para o vagalume. Também não teve nenhum tipo de infectado também, principalmente no primeiro game. Ou seja, nem os jogos trazem infectado constantemente durante sua trama. Nem os games. E você quer exigir exatamente isso daí da série. Então é meio complicado, né? Porque quem ouve você falando no seu vídeo, pensa que o jogo, ele é como se fosse um Left 4 Dead. Você andou um pouquinho, atira, vem infectado para tudo quanto é canto. E não é. O The Last of Us, ele é um jogo realmente que ele tem essa pegada pós-apocalipse. Apocalipse, é o começo e pós-apocalipse. Aí o foco é drama e os humanos daqui a pouco. Não tem mais Apocalipse. Quer ver? Puxa, depois que você passa 20 anos, depois de todo o lance lá da Sarah, morte e tal. Acho que todo mundo já sabe. Mas ele é um jogo que ele trabalha muito drama. Eu acho que é isso que você não consegue entender. Ah, sim. É uma série extremamente radical de tiroteios. E isso não é o The Last of Us, cara. Sim. Isso realmente não é. Existem pontos de ebulição, pontos de ação que vai trazer isso aí para você. Mas a maior parte... O ponto de ebulição, o cara está na panela de pressão. A mágica que tem no jogo, que está sendo apresentado na série, ela se passa realmente entre os diálogos de drama que acontecem entre os personagens. E nos três minutos... Aí a cara dele, lacrou, olha. Lacrou, né? Aí lacrei. Olha, lacrei. Continua seu monstro. Continua seu animal. É o que a lacração queria, a lacração queria... Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. A lacração queria que o Joel fosse ferido na escola, na faculdade. Sim, sim. Eu fico muito... Lacração quer acabar com o Joel, machão comedor de buceta. Quando eu falei para vocês que muitas pessoas fazem a platina dos jogos ou zero jogos, para poder ter uma espécie de argumento... Esse tipo de lixo desse cara aí, eles ficam sonhando que eu vou ser cancelado. Que eu vou ser... Ah, vai sonhando. Posso poder na internet, né? Com certeza você já zerou, mas você sabe que no jogo naquela parte que está sendo apresentada, o Joel também se fere, fere gravemente muito pior do que foi mostrado na série. Ele cai ali em cima de um vergalhão ali e ele seria... Você vira o tio, ó. Vai mamar o pau do irmão porco, vai. Porta, ele que aparece e o ajuda ali também. A gente sabe muito bem disso. Ele é transpassado por uma espécie de vergalhão. É transpassado, transpassa ele ali. Ou seja... Transpassado por um vergalhão. Não é, não adianta, esse cara dá o cozinho mesmo, né? Tudo bem, a série é uma releitura, ela distoou disso, mas não é algo que vai se preocupar. Tudo acontecia realmente no jogo naquela parte ali. Estão conseguindo, se já não conseguimos... Com certeza fica assim. Porque está naquela mesma etapa do jogo que o Joel fica machucado e fica numa cabana lá. E aí ele fica cuidando dele ali, defendendo eles. Não é a cabana, é a garagem. É uma espécie de garagem, que eles ficam. Aí ele arrasta ele para uma espécie de garagem. Depois ela vai para a neve, caçar o coelho. Aqueles caras que são canibais, etc. Se eu não me engano, é uma garagem, não é uma barraca. Que informação, né? Não é uma barraca, é uma garagem. Aí assim, o cara está pegando já o... Não sei quantos... Quantos vídeos eu já fiz de The Last of Us aí, nesse... Nesse vídeo que ele está reagindo, já tem vários anteriores. O Joel é surdo, tem problema de coração. Então assim, eu estou falando da somatória do que aconteceu. Um velho monte de merda igual o Joel é nessa série aí, não ia sobreviver àquele ali. No jogo não, no jogo ele é fodão, né cara? Então está vendo como esse cara aí é um extremo mau caráter e mentiroso? Mal caráter e mentiroso? Que eu já vim falando do Joel, que o Joel está um bosta, surdo. Não consegue ver um guri atrás dele, um bostão. Problema cardíaco, todo fudido. Trinca a mãozinha quando dá um soco, fica com a mãozinha. Ai meu Deus, a minha mão está quebrada, ó. Ó, a minha mãozinha está quebrada, né? E aí, claro que nessas condições da somatória, esse Joel era para ter morrido mesmo, porque não aguenta, é um velhinho, né? Não, mas o mau caráter aí, o capivara, né? Sim, sim. Ou seja, você que assiste esse cara Não importa o que a série for fazer Tudo vai ser uma merda e uma lacração Porque se o cara sobrevive, ele é merda Se ele morre, ele também é um merda Sim, porque dê as explicações Que esse pedaço de merda aí oculta Ó, o jogo mostra o contrário do jogo Ó, a série mostra o contrário do jogo Perdeu, podia parar de ver aqui já Podia parar de ver esse ridículo aqui já O jogo mostra, a série mostra o contrário do jogo Que feio, ridículo, que feio Mas perdeu um argumento em um em um segundo Nossa, meu Deus Dando mole, dando cozinha Ele mata um cara que tava afogando ele ali Ele ia morrer se não fosse ele Isso tem no jogo O jogo o tempo inteiro mostra Que ele tem os limites dele Ele não é um superman, ele não é um B10 A série The Last of Us, ele não se trata de pessoas com superforça Ele se trata de pessoas comuns Pessoas que realmente, pessoas falhas Joel tem sua falha Embora ele seja forte, astuto Embora ele seja esperto Muito forte E eu não queria ver um Joel superpoderoso na série Ou pelo menos um Joel O Joel superpoderoso, não é mais lacra, hein? Tá perfeito desse jeito Ele se encaixa perfeitamente no que a gente espera De um, digamos assim, não vou dizer nem herói Porque eu não considero ele herói Mas um anti-herói Seu mal Seu monstro De novo O Joel não é de ferro nessa série de merda Joel surdo Já viram o Joel surdo? Cara, o Joel é surdo, cara Surdo e tem problema no coração Eu vou deixar esse cara falar Porque eu não vou ficar parando tudo Eu quero acabar logo essa merda Dior reumática Bumbum doído O cara fala bumbum Totalmente gay Ele desde cedo nunca gostou do The Lessons Ele sempre falou que é por causa dos protagonistas Bem provável, né? Que é por causa dos protagonistas ali Que são homossexuais Desculpa, porque todo o seu título é lá Não Nunca falei Ó Mais uma vez esse criminoso de merda aí, ó Mais uma vez o criminoso falando merda Dizendo que eu não gosto dos protagonistas Porque sou homossexual Quando que falei isso? O seu pedaço de merda Hein? O seu encosto Quando que eu falei isso aí? Ó Tá aí, ó Criminoso aí, ó Ah, meteu um processo de merda desse, hein? Quando que eu disse que não gosto Os caras por ser homossexual? Eu conheço se tu dá a tua bunda Ô 16 cozinhos Dá o teu cozinho Pro problema é teu, cara Faz o que tu quiser com a tua bundinha Faz o que tu quiser Quando que eu falei Que não gostava de um personagem Porque era homossexual? Quando isso? Se ele falar mais uma vez Um crime desse Eu não vou mais ver o react Eu não vou ver mais Nunca falei isso aí É, só porque ele ama um caralho Sim, porque eu sou crítico Tenho experiência Muitos anos jogando Assistindo filme Lendo Um cara assim Que realmente pode ver Que entende do que fala E se eu tô falando que não gostei Porque realmente é ruim Tem Eu tenho, né Assim, quilômetros de conteúdo Pra te fazer passar vergonha E te processar Porque ele tá dizendo que eu sou Homofóbico Coisa que é mentira Né Se eu fosse homofóbico Eu não tava te assistindo agora Pra começo de conversa Então, ó Se ele falar mais uma vez Coisa de crime Eu vou parar o react Vale a pena Porque é o meu trabalho Eu trabalho fazendo isso Aceite ou não Tá criminoso Ele não vê, ó Ele não vê os vídeos dele Quer falar, tá vendo? Os outros vídeos É irrelevante pra ele A crítica não existe, ó A crítica não existe A única crítica Que você tem que confiar Que você tem que realmente Dar a mão a palmatória É desse maluco Conspiracionista Que tá aqui, ó É dele Conspiracionista Conspiracionista Olha o É Bom é o seu É Isso é feito de qualquer jeito E você entende tanto Qual foi o trabalho Que você fez no cinema Que realmente fez Que fosse melhor que a série Ou que desse você Algum tipo de entendimento Alguma coisa Talvez aquele vídeo Que você fez lá Sentando no tronco, não foi? Eu acho que aquele vídeo Que você fez no meio do mato Sentando no tronco lá Talvez tenha sido realmente Um dos grandes bastiões do cinema Ficou com inveja, né? Ficou com inveja, né? Dá pra tu sentar nele também Ah, ele viu, hein? Claro Da série, né? Bem provável Por que a série é horrível? Porque aí tem uma suposta Conspiração na cabeça desse cara Na qual a lacração Tomou conta da série A série é horrível Porque ele ganhou O episódio ganhou Uma pontuação alta Ali na classificação Do IMDB Ganhou uma classificação alta E a série é ruim Porque o cara Que fez uma descrição Rápida ali Do episódio Bem rápido Tem que ser, né? Bem rápido Ai, cuti Olá Olá Não, ele é um ser humano Ele não pode sentir medo, não Ele tem que fazer igual você Enfiar a linguiça na boca Com o dedo no rabo E pra internet falar merda Talvez se ele fizesse Essa bosta igual você Aí ele não sentiria medo É bem provável Você realmente não tem medo Pelas asneiras que você fala Pela internet e afora A gente percebe que você realmente não tem medo Mas desculpa, querido Ele é um ser humano Ele sente medo, sim, senhor Desculpa, querido Desculpa, querido Ele é um ser humano Ele é um ser humano Ele tem medo Ele sobreviveu 20 anos Matando tudo que vem pela frente Ele sente medo Né? O cara é tão entendido Em The Last of Us Que ele admite um Joel Sentir medo Joel Que ficou 20 anos Sobrevivendo Na rua 20 anos na rua Pô, meu Nem de The Last of Us O cara entende Mas não dá Não dá Não dá Não tem como Claro que ele sente É óbvio Você acha quando aquele ferro atravessou Lá na faculdade Ele não sentiu medo? Medo de morrer? Quando o cara tava afogando ele Ele não sentiu medo não Pode me afogar, tranquilo Não, você acha que não? Ah, olha Olha o nível da lacração Lacração, sentimento humano Que é medo Ai, sentimento humano Meu Deus, cara Velho porco aí Defendendo lacração Meu Deus do céu, cara Ai, humano Medrô Repetir isso de lacração Várias vezes Pra tentar convencer você Que a série é uma lacração Realmente Que você não deve assistir Não caia nesse Salve, Gustavo Não é muito bom, cara E isso aqui Quanto é que foi que ele fez isso aqui, cara? Deve fazer tempo já, né? Há 11 meses? Nossa Só agora eu for ver teu vídeo, ô porcão Ixi Dark Gaming 16 Ixi Buraco Negro Gamer Ai, Dark Gaming 16 Dark Aqui é Dark Aqui tem um buracão Dark Ai, 11 meses pra descobrir o vídeo do cara Ah, é bonzão, hein, cara? Papo Não caia nessa ideia Assista na série Tire suas conclusões Não confia nem em mim Assista na série Vai assistir Tire suas conclusões Ele vai repetir isso 24 horas Que é lacração Todos os vídeos dele Ele fala que é lacração Pra tentar comover você Pra tentar fazer com você Que é um pouco revoltado Com o sistema Caia na lábia dele Não caia Assista por conta própria Ai, não caia na lábia do fodão Agora, estou fraco Ele destruiu desde o início Ele é um merda Pera, tipo assim Ele é mais fraco que um velho de 80 anos Ele é um merda Desde o começo eu tenho falado Pô, não tem nem o que falar Quando ele tomou aquela atitude Lá no primeiro episódio De ter dado a facada E quando ele salvou ela Lá no museu E no museu Quando ele salvou ela De um monte de instalador Que tá lá Quem que salvou a L? Foi você Com essa cabeça redonda Que é um ovo? Foi você Ai Ai Foi você Que salvou Com essa cabeça Que é um ovo Ai Esse seu cabeção Esse seu cabeção redonda Igual um ovo Ai Agora ovo é redondo Ah Ah Esse seu cabeção Ah É Você tenta distorcer Parado de uma forma muito ferrada Muito ferrada Você tá falando os pontos Que não tem absolutamente nada a ver Tá Vamos Olha lá Olha lá Olha lá o parte 2 Como dói nele É porque Porque tem duas meninas Se beijando lá no parte 2 Você ficou Pode pedir outro vídeo Pode pedir Esse aqui eu não vejo mais Mentira não Aí já Deu pra esse saco de merda Aí Perdi